A pergunta é, whey ou leite? Vamos imaginar o seguinte, na seguinte situação, eu estou com uma patrulha, com soldados, cumprindo uma determinada missão, e durante aquele dia, eles só poderão se alimentar com, ao longo do dia, com três copos de leite, de vida como você quiser, ou três copos de whey batido na água. Qual desses alimentos você escolheria para alimentar os seus soldados, componentes desta patrulha, para cumprir a sua missão no terreno, que obviamente envolve uma atividade física considerável? Ah, mas isso não é o suficiente para alimentar o soldado. Mas é o que nós temos, e é essa opção que você tem. Três copos de leite ou três copos de whey? Eu te dou três segundos para responder. Mil e um, mil e dois, mil e três. Ok, você já respondeu a resposta da sua mente. Se você respondeu leite, você está correto. Se você respondeu whey, provavelmente os seus soldados, dependendo do nível de alimentação anterior, essas 24 horas, provavelmente terão mais dificuldade em se deslocar no terreno. Por quê? Porque um copo de leite é um alimento mais completo. Ele também possui mais gordura e mais carboidratos. Sendo assim, um alimento melhor para a manutenção e a sua sustentação ao longo de um dia. Ah, sim, se isso é fato, então em que momento em que eu utilizo a minha whey protein? E lembrando aos senhores, que eu, Valdemar Guimarães, esse cara que está escrito aqui, foi o sujeito que, em grande escala, despertou os brasileiros para o uso da whey protein lá por volta de 1997, quando aqui ministrei o meu primeiro curso por ocasião do lançamento do livro Musculação Anabolismo Total ao lado do atleta britânico Ernie Taylor. Eu falava sobre as propriedades da whey, naquela época que nós sabíamos, algumas propriedades imunológicas e rápida absorção. E dizia naquela época que após um treino, o que seria mais útil para o atleta seria uma absorção rápida de aminoácidos para auxiliar a recompor a sua massa muscular. Porém, já naquela época, nós fazíamos um shake, tá? E esse shake era composto não apenas de whey, mas como uma fonte de carboidrato, normalmente uma mistura de maltodestrine e destrose, fontes de carboidratos de liberação diferente para que haja uma liberação rápida e gradual. Além do que, ainda adicionávamos a creatina e o BCAA, tá? Mais ou menos, esse era o shake pós-treino que nós falávamos naquela época, porque imaginávamos a chamada janela de oportunidades. Hoje, sabe-se, passado mais de 30 anos, que não é uma janela, é um portão de oportunidades e o lapso de tempo é muito maior do que isso. E o que importa, e isso nós já sabíamos, isso nós já sabíamos, é que o que importa era a quantidade total de aminoácidos, de proteína, que você consumia ao longo de todo dia e não apenas em uma refeição. Mas para nós, e até hoje, isso acredito que não seja muito bem delimitado ainda, para um atleta radical, que treina com altíssima intensidade, coisa rara de se ver hoje em dia, né? Os caras com fio na área do bodybuilding mais em ergogênico, mais em farmacológicos do que em treino sério e concentrado. Aliás, no último vídeo, antes desse aqui, aparece ali o Tommy Thorville, se eu treinando, as pessoas ficam estupefatas, né? Poxa, os atletas da década de 90, eles eram mais denso e muitas pessoas atribuem isso pelo fato de treinarem mais pesados. Agora, existem muitos atletas treinando pesados hoje em dia também, tá? Mas para um montante de pessoas que treinam em academia, eu acho que ainda é muito pouco, não tem muita gente que se despertou aí para um treinamento realmente rigoroso e desafiante, como nós fazíamos lá até o início deste milênio, né? Aí foi se perdendo com um sério de tecnicismo. Tem gente que não entendeu ainda porque alguns atletas não treinam mais tão pesados, são profissionais porque eles já treinaram muito pesado, já conseguiram construir a massa muscular, aquilo, essa multiplicação de miócitos já se instalou, né? Mas para chegar até lá, eles treinaram pesado sim. Hoje é mais um trabalho de manutenção para subir no palco e competir e muitas vezes dentro de uma determinada categoria de peso, o que a molecada ainda não consegue entender. Ele prefere o caminho mais fácil. Voltando à situação da whey e do leite, né? E digo mais para vocês, lá naquela época, na década de 90, quando o professor era bem grande, eu cheguei a 130 quilos, eu e outros colegas lá na antiga Temple Gym, lá na Low Temple Row em Birmingham, nós e nossos colegas lá, nós tomávamos leite. O David, ele tinha pernas gigantescas ao estilo de Tom Plax, treinava lá na Temple Gym. O David, ele chegava a tomar 3 litros de leite integral por dia, tá? Eu tomava, eu optava pelo leite semi-desnatado. E eu, para adicionar mais proteína, eu adicionava a whey da Musashi, na época. A Musashi foi a primeira companhia a produzir, a envasar a whey para fim comercial. Hoje, nós temos, por exemplo, a proteína da Gross, né? Que é uma excelente proteína, um ótimo custo e benefício e uma proteína de qualidade garantida para vocês, né? Então, a whey protein, ela é excepcional para adicionar mais aminoácidos para você, tá? Para adicionar mais proteína no seu cardápio. Agora, algumas pessoas consideram a whey é um suplemento e o leite é um alimento. Eu penso o seguinte, para mim, a importância da whey é tão grande que, para mim, o whey também é um alimento. Nem deveria ser um suplemento, né? Isso é um alimento, porque faz parte do meu dia a dia. Agora, existe um detalhe. Já naquela época, o que nós fazíamos? Uma mistura de pós-proteicos para garantir um aminograma excepcional de A a Z. Já naquela época, eu fazia uma mistura de whey protein, caseína e albumina do ovo, tá? Para aquele período off-season. E quando chegava no período pre-contest, aí sim nós casávamos únicamente e exclusivamente com a whey protein. Para sanar todas as dúvidas a esse respeito, procura o seu nutricionista. Diga-se em passagem, ainda hoje, eu fiz essa mesma pergunta para três nutricionistas. Um camarada que eu encontrei no Shopping Center, que é nutricionista do Rio Grande do Sul, que se mudou para balneário agora, perguntei para a nossa nutricionista que trabalha conosco em nosso programa de assessoria online, a Cláudia Dembo, e perguntei ao doutor Marco Aurélio, PHD, nesta área. Os três não hesitaram um só segundo em responder. Se for para escolher, qual proteína para dar para os seus soldados nesta situação? Os três falaram em uníssono e na mesma hora, não demorou nem um segundo. É o leite, no caso. A whey para situações fundamentais e é lógico, eu sempre recomendo fazer whey misturando com alguma fonte de carboidrato a fim de que você utilize bem os aminoácidos e o dinheiro seu ganho com tanto sacrifício. Forte abraço para todos. Espero que esse recado, que essa mensagem seja útil para os senhores. Um abraço. Um abraço.